Música Gente, já vai começar o show do Hot to Music, eu tô muito ansiosa E eu estou animada Música E o almoço vai ser no restaurante Vem, filho A gente vai aguardar aqui, ó A gente pediu esse lanche E eu pedi esse aqui, ó Ela tá comendo já, na verdade, ó Lanche Eu peguei uma comidinha com salada O feijão é adicional, tá? É R$5,00 a mais se você quiser adicionar E esse prato foi R$42,00 E o lanche dos meninos foi R$33,00 Vem o hambúrguer Deixa eu ver, rapaz O hambúrguer e queijo O queijo, batata frita e bem um refrigerante de latinha Olha ali, Léo Olha, filho, quantas pistas Olha, vou mostrar o que tem aqui, ó Tem um negócio pra jogar, né, ó Um jogo de corrida aqui, ó Você controla aqui, ó Já que tem que pagar pro moedinho Mas é muito legal aqui Vamos lá, filho Olha o restaurante, muito cabrinho Agora a gente vai no show O Hot Wheels Epic Show Uhul Será que vai ser legal? Muito, acho que vai Tampem os ouvidos, né Vai ter muito barulho Eu tô muito animada Esse show não começa a auto Quando você acha que vai aparecer o caminhão? Olha lá o caminhão lá, ó E olha, pessoal Como que eles estão fazendo aqui, ó Você tem que sentar um banco sim, um banco não Mesmo sendo família E pula uma fileira, tá vendo, ó Aí o Léo tava do meu lado E tinha outras pessoas sentadas com filha assim do lado Eles falaram, mesmo sendo família Tem que pular uma cadeira Então isso é super bacana Porque eles estão super, assim, atenciosos Em relação ao distanciamento A higienização do local Se você só pode tirar a mastra Se você tiver na área que é de alimentação Entre o intervalo e outro do brinquedo Eles higienizam todo o brinquedo Foi assim no trenzinho Foi assim aqui O pessoal que tava antes da gente Saiu essa arquibancada inteirinha A gente viu os funcionários Higienizando toda a arquibancada Então tá bem bacana isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 Eita, tá empurrando a menininha? Vai ultrapassar, filho? Eita, tá empurrando a menininha? 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 Eita, tá empurrando a menininha?